O que é a União Europeia? O que é a União Europeia que nem sequer respeita os referentes realizados no seu espaço, que certamente todos se recordam. Sejamos claros, segundo esta União Europeia, um país só é democrático quando se verga perante os mercados e perante os grandes grupos económicos que comandam a Europa. Este é, de facto, o verdadeiro critério da frição. Por isso, defendemos que sejam os povos a determinar o seu futuro, sem manobras hipócritas de ingerência, determinadas por razões económicas e geoestratégicas e revelando quase sempre um complexo desprezo pelas pessoas.